Bem-vindos de volta! Os mais votados no jogo de hoje terão que trocar gente de lugar, promover troca-troca entre casa e lado B, coisa que eles detestam. Vai rolar uma votação, eles terão que eleger o mais falso e o mais traiçoeiro. Se um mesmo brother faturar as duas duvidosas honras, terá que promover duas trocas. Vamos lá! Vamos lá! Noite de eleição. Deixa eu ver, Daniel está sempre ali... Isso! Então vamos começar pelo Daniel. Daniel, quem é a pessoa mais falsa da casa? Ah... Diogo. Daniel, quem é a pessoa mais traiçoeira da casa? Eu vou ficar com o Diogo. Ok. Então, Diogo já faturando nas duas categorias. Falso e traiçoeiro. Do seu lado está a Maria, né? Maria, quem é a pessoa mais falsa da casa? Diogo. Quem é a pessoa mais traiçoeira? Diogo também. Ao lado de Maria. Eu, Bel. Jaque. Ou Jaqueline. Eu não sei quando você gosta de ser chamada de Jaque ou Jaqueline. Jaque. Jaque, quem é a pessoa mais falsa da casa? Vou tentar, não vou ter. Nath. E a pessoa mais traiçoeira? Lucival. Lucival. É bom vocês votarem com critério porque tem consequências. Do lado da Jaque é a Talula? Sou eu. Talula, quem é a pessoa mais falsa da casa? Natália. E a pessoa mais traiçoeira? Natália. Do lado de Talula está Janaína. Quem é o mais falso da casa, Janaína? Por não conhecer muito, Wesley. Wesley. E a pessoa mais traiçoeira? Ah, Wesley também. Puxa, sem conhecer a pessoa, hein? É, então. Imagina se conhecesse. Vamos. Do lado da Janaína está Paulinha. Paulinha, quem é a pessoa mais falsa da casa? Natália. E quem é a pessoa mais traiçoeira? Natália. Do lado está Natália. Natália, sua vez. Para você, quem é a pessoa mais falsa da casa? Talula. E quem é a pessoa mais traiçoeira? Traiçoeira? Putz. Sem ninguém. Lucival. Lucival, segundo o voto, como traiçoeira. Diana, você. Olha, vai dar uma avaliação totalmente superficial, porque eu não acho, por enquanto, ninguém falso e ninguém traiçoeiro. Ninguém me traiu e nem foi falso comigo. Enfim, vai ser totalmente superficial. É, nossa, que horror. Falso. Vou botar Wesley falso e... Quem é o mais falso? Wesley. Wesley. E o mais traiçoeiro? Vamos lá, Diana. Cris. Ok. Lucival, qual é a pessoa mais falsa da casa? Eu acho que... Peraí, peraí. Pulei alguém? Não. Não, Lucival. Quem é a pessoa mais falsa da casa? Na minha opinião, a pessoa mais falsa da casa é a Diana e o mais traiçoeiro é o Diogo. Ok. Do lado do Lucival, posso ver? Adri. Minha princesa, quem é a pessoa mais falsa da casa? É, eu não tive tempo de perceber isso ainda e, assim, eu vou usar por eu não ter tido tanto contato, que é a Diana. Diana. Diana, leva o segundo voto como pessoa mais falsa e traiçoeira? Também. Também a Diana. Do lado da Adriana, posso ver? Rodrigão. Rodrigão, quem é a pessoa mais falsa da casa? Acho que a pessoa mais falsa é... Eu acho que a Paulinha. E a pessoa mais traiçoeira? Também, a Paulinha. Do lado do Rodrigão está... Wesley. Qual é a pessoa mais falsa, na sua opinião, Wesley? Bom, acho que é o Diogo. E a pessoa mais traiçoeira? Acho que a Natália. Natália. Vamos lá, Cristiano, você que está no paredão, quem é a pessoa mais falsa da casa, na sua opinião? Pessoa mais falsa, eu acho que a Atalua. E a pessoa mais traiçoeira? Jaque. Jaque. Temos agora aí Diogo e Mau Mau. Mau Mau, quem é a pessoa mais falsa da casa? É, meus dois votos vão na Natália. Os dois vão para a Natália. Mais falsa e mais traiçoeira. Diogo, e você? Falsa, Natália. Sim. Traiçoeira, Paulinha. Traiçoeira, Paulinha. Bom, então, conforme a minha contagem aqui, a pessoa mais votada como mais falsa foi a Natália, com cinco votos. A pessoa mais traiçoeira da casa também foi a Natália, a mais votada, com quatro votos. Isso obriga você, Natália, a promover duas trocas. Você vai trocar, vai promover trocas entre casa e lado B. Trocar quatro pessoas, na verdade. Duas pessoas. Trocar bandana, trocar tudo. Casa por lado B, lado B por casa. Ok. Eu vou trocar de Diana. Diana vem para o meu grupo. Diana sai do azul e vai para o laranja. Diana troca com quem? Tem Rodrigão e Cristiano. O meu grupo? É. Vamos lá. Diana por Rodrigão ou por Cristiano? Por Rodrigão. Como? Rodrigão. Rodrigão. Agora o grupo verde por... Então, agora, Diana é do grupo laranja, Rodrigão é do grupo azul, Rodrigão está no lado B e Diana está na casa. Segunda troca. Agora, você pode trocar do verde para o vermelho, do laranja para o azul. É da casa para o lado B. Lado A para o lado B. Vamos lá, Natália. Você sabe pensar rápido. Cara, mas está difícil aqui hoje. Vou trocar... Quem está... Não lembro que está na minha casa. Na sua casa? Natália, tem agora... Bom, pode ir. Eu vou trocar... Diogo. Diogo sai do verde e da casa. E troca com quem? Maurício. Troca com o Maurício. Então, o Maurício sai do azul e do lado B vai para o verde e para a casa. E Diogo vai para o azul e para o lado B. É isso? Isso. Olha aí, minha gente. Hoje, o Cineminha do Líder não vai ser no quarto do Líder. Vai ser na sala para todos. É um filme não muito recente. É quase já um clássico do cinema, mas sempre vale a pena ver de novo. Só peço a vocês para que saiam agora, enquanto se organiza aí a festinha aí na sala. Tchau, valeu. Tchau. É isso aí. Até qualquer hora. Vamos piar. Ela ia ficar animadão lá. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Valeu, Jana. Falou, hein? As pessoas que eu achava já tinham saído. Você tem que dizer alguém. Não tem jeito. Não, tem que dizer alguém. Você está com a faca na cabeça. Tem que dizer alguém. Muitas informações hoje, né? O Falco, se é isso. Não, não. Não se quer que tenha nada a ver, cara. Nada a ver. Não te conheço, para falar isso de você. Não, acho que nada a ver. Não te conheço, cara. Tranquilo. Tem. Não, o que pergunta nada a ver. Tem que dizer alguém, né? Eu ia falar, meu, já que é uma traestreira, cara. Gostosa para a gente. Gostosa para a gente.